E a Praça Nereu Ramos realiza a Festa Julina e quem vai nos trazer mais detalhes sobre esse evento é o Evandro da Fundação Cultural. Evandro, queria que tu contasse um pouquinho então como é que está a preparação, o que realmente a população de Criciúma vai encontrar aqui na praça e a festa começa hoje, né? Então, a festa começa hoje a partir da 1 da tarde, né? A partir das 13 horas o Arraiar está em festa. A Fundação Cultural de Criciúma promove esse evento, né? Que além de tudo é um evento cultural, um evento que se resgata as raízes, né? Essa época festiva, esse período do ano, né? Que nós passamos festejando as festas julinas, enfim. E nada mais propício, né? Que um dia que nem hoje, né? Com esse friozinho, com esse solzinho batendo, né? Para nós virmos à praça, tomarmos um quentão, né? Saborearmos um cachorro quente, um amendoim, enfim, participar do evento, né? O evento, ele contará com apresentações escolares, várias quadrilhas dos colégios da região estarão presentes hoje. E sábado, a partir das 9 da manhã, nós teremos o concurso de quadrilhas. Então, sábado é que o bicho pega aqui na praça, né? As escolas competem entre si com premiação, uma premiação que vai ser feita em dinheiro também, né? Esse dinheiro, ele vem da venda do quentão, da barraca da Fundação Cultural. Toda a renda gerada pela venda do quentão será destinada à quadrilha campeã, né? Às quadrilhas campeãs e também à melhor barraca. Alguns colégios colocarão barraca aqui para fazerem a venda de produtos e angariar fundos, né? Assim como as associações beneficiantes também. Enfim, o Arraial está em festa na Praça Nereu Ramos. Criciúma está em festa a partir de hoje, né? Que importante a gente reforçar que tem apresentação hoje, tem pré-apresentação amanhã também e sábado que é o concurso. Sim, com certeza. Hoje as apresentações dos colégios, colégios São Bento, colégio Humberto de Campos, enfim, vários colégios estarão aqui na praça, né? Bem no miolo da praça a partir da uma hora da tarde. Amanhã também e sábado o grande, né? O grande dia, o esperado, o concurso de quadrilhas. As barracas que vão oferecer comidas típicas também tem todo por trás, né? Que vai acabar angariando fundos para as instituições que também é um trabalho social, né? Isso, isso é legal. Acima de tudo, né? Nós estarmos presentes prestigiando, né? Além de prestigiar as crianças, os colégios também, comprando das barracas dos colégios, das entidades, para que esse trabalho social seja fortalecido, né?